Então o convite que eu faço para vocês é o seguinte, que incômodo você tem aí dentro do seu coração, que tem um chamado interno aí dentro, que fica o tempo todo te cutucando e falando assim, isso poderia ser diferente. Se você não dá voz para essa voz, ela pode se calar uma hora. Tem gente inclusive que vira e fala assim, mas tudo tem seu tempo, concordo? Mas qual é o tempo? O tempo é a gente que faz. Esse reloginho que mede tudo tem seu tempo, ele é um reloginho que não desperta tão alto, ele desperta abaixo, ele desperta dentro da gente. Porque se ele despertar alto, é porque já está atrasado. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o que te prende? O que te faz às vezes não tão feliz? O que te faz às vezes não tão adequado àquilo que você acredita e que de repente precisa de uma decisão? As mudanças começam com decisões. Se você tem um incômodo interno, a primeira dica que eu dou é a seguinte, seja o protagonista da sua vida. As pessoas não protagonistas são vítimas. Você pode ser a vítima da sua história ou você pode ser o autor da sua história. Ou você é o autor da sua própria história, o ator principal da sua história, ou você é o ator coadjuvante da história de alguém. Você que escolhe que história você quer viver, a sua dos outros. Na verdade a sua história requer protagonismo, mas é muito fácil ser acomodado. É muito fácil falar assim, não, está bom do jeito que está, deixa quieto, ótimo. Eu não estou querendo que você saia daqui revoltado, querendo mudar tudo. Mas eu quero que vocês escutem a voz interior. De repente tem alguma voz clamando alto e que você está deixando ela no canto por medo, por insegurança ou por esperar a hora certa, mas a hora certa é você quem diz. Tem que ter coragem. Ser vítima tem um lado bom. Você nunca é culpado por nada. Se as coisas deram errado, a culpa não é sua e dos outros. É alguém que não te deu oportunidade, alguém que não te explicou, alguém que não te ajudou. Mas você viver uma história escrita por outras é uma forma de você sobreviver e passar pela vida sem deixar nenhum legado. Avalie bem seus propósitos. Ou seja, o que te impulsiona? O que tem a ver com a sua essência? Vou dizer para vocês que uma das piores coisas que a gente pode ter na vida é decidir estar num lugar que não tem os mesmos valores que nós. Ou estar do lado de alguém que não tem os mesmos valores que nós. Essa é uma das coisas mais dolorosas que existe. E não tem dinheiro que compra um valor corrompido. Tem hora que a gente tem que ter asas, a gente não pode ter raízes. Raízes nos fazem ficar presos. Asas nos fazem decidir aonde a gente quer pousar. Aí estar em algum lugar ou do lado de alguém passa a ser uma opção e não uma falta de opção. Isso requer protagonismo e uma visão muito crítica e clara do que eu quero para a minha vida. Legenda Adriana Zanotto